A gente pode fazer, pelo menos o primeiro dia, para chamar a atenção. O destino bate a sua porta. Então, para lembrar, olha o curso intermissível, olha o universalismo, olha a Tenebs. Você que vai bater aí. Sum, 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 um, dois. A gente pode resolver, mas eu vou solicitar para vocês falarem alto, para a professora poder explicar bem. Muita gente pode escutar a pergunta. Se a gente conseguir resolver, a gente passa o aviso que eu queria dar para vocês. Como tem aqui na sua parte pessoal fazendo o campo do somático, amanhã, a Tertúria, se finalmente, vai ser um auditorio da Auteca também. Então, sábado, domingo, amanhã e domingo, juntamente, 2.30, começará a Tertúria no auditorio, para que o mundo fique mais confortável. Você pode bater. Tertúria! Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí a mega omissão dentro da autodissernimentologia, que é o pensene, a ideia, o neo-verpom, a atitude ou o ato da conci, seja vulgar ou sábia, medíocre ou gigante dos séculos, ignorado, esquecido, não identificado, ou não incluído nas manifestações pensênicas pessoais, fundamentais, decisivas, em toda a auto-vivência da jornada humana e evolutivamente sadia, a atitude em geral repetida de vida em vida, intrafísica, na fieira da serialidade evolutiva. A auto-omissão máxima, a falta magna, o fato de nenhum assunto ser mais relevante se comparado com a mega omissão. A omissão deficitária intelectual, a omissão deficitária evolutiva, a impercociência, a erronia pessoal, a erronia grupal, a tríade da erronia, a evolução consciencial ao depender, antes de tudo, o auto-servimento. O auto-servimento ao depender, da qualidade da auto-priorização aplicada, a omissúper, o multi-escrutínio simultâneo, a mega-focagem, a ono-percociência, o fato da mega-formula da evolução entender e evitar, dentro da teatricologia, a mega-omissão. A mega-verpon faltante, o lato sub-milenar da tão propalada sabedoria humana. Agora, nós temos aí uma série de logias e na página 23 tem a caracterologia com três categorias de omissões essenciais. A da auto-para-procedência, a da inteligência evolutiva e do código pessoal de cosmoética. Agora, a diferença interconsciencial está no percentual negativo da mega-omissão de cada consílio. Quanto menos lúcida seja a consciência, maior o percentual negativo do ato máximo ignorado. Você já refletiu sobre a mega-omissão? Para você, qual é de fato a mega-omissão? É um processo que cada um deve responder para si, que vai lucrar com isso, se fizer isso. Eu quero dizer que esse verbo tem 36 logias e 7 máximos. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, pode acrescentar na antonimologia e pode arranjar também na antagonismo. Antagonismo só precisa de mais dois. Agora, quero dizer para vocês que eu estou aqui com o número absoluto de visitantes do mês de junho às tertúlias. A média diária alcançou 415 visitantes. Nós temos aqui uma média de 65, 70 pessoas. A hora é de 73. Então, 73 com 715, nós temos então cerca de, está chegando a 500 pessoas por dia nessa nossa aula. Uma aula com 500 alunos é uma coisa que é contra o Ministério da Educação. De modo que vocês são deseducados. Ou eu sou, eu não sei bem como é que é. Agora, outra coisa. Em março, o número absoluto de visitantes era 2.598. De março até junho houve aumento. De 2.598 passou para 4.498. O que vocês acham? Agora, funcionalidade disponibilizada. Isso aí eu falo para a turma que pode estar ouvindo lá à distância. Ouvindo à distância. Funcionalidade disponibilizada no site de forma aberta, gratuita e sem restrições de qualquer tipo. São oito funcionalidades. Arquivo de áudio das tertúlias. Arquivo de textos verbetes debatidos. Arquivos de vídeos das tertúlias. Enviar perguntas sobre o tema debatido. Materiais didáticos auxiliares. Relatar dificuldades técnicas. Transmissão ao vivo da tertúlia. Votação para o verbete. Tudo isso a pessoa pode participar. De modo que esse nosso programa de televisão, ou, se vocês quiserem, de longo curso e online, multimídia, seja lá o nome que vocês querem colocar nisso, é uma coisa gratuita, com muita possibilidade de participação. Só que tem oito coisas para a pessoa pensar. É muita participação. Não é todo programa de televisão que é assim, está certo? De modo que vocês veem, já temos algum passo andado nesse sentido. O Valdo, que me acabaram de falar o seguinte, que a gente tem que falar com microfone. Parece um absurdo porque aqui não funciona, mas online eles estão funcionando. Então a gente tem que usar microfone. Quem não fala no microfone, só fala para mim, está certo? A gente vai segurar o microfone. É como se estivesse falando no meu ouvido. Agora, as visitas por palavras-chave. Eles acham que isso é muito importante, fizeram aqui uma série de considerações. E eles chegaram à conclusão seguinte, que, com o adoecimento do site, a média da internet é de 80% do tráfico de visitantes, vem a partir dos mecanismos de busca, especialmente o Google. No momento, o site da Tertúlia apresenta 13,5% da fonte de tráfico como sendo desses mecanismos. E considerando a média da internet, podemos estimar um potencial de tráfico de 1.850 visitantes únicos por dia no site. Agora, um fato que aconteceu. No dia 1º de maio de 2008, o internauta de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil, consultou o Google buscando pela expressão fuzil garanto, nome de uma arma. Foram apresentar diversos resultados, sendo que um deles foi o site da Tertúlia, aparecendo na primeira página de resultado do Google. O visitante abriu a página e se deparou com o verbete criatividade irresponsável. Está aqui, criatividade irresponsável, que a gente deu mais ou menos nessa ocasião. E aqui tem, na onomasticologia, número 6, está fuzil garanto. João Cântios Garanto, 1888-1974, no Canadá. Nós estamos dando tudo. Porque aqui, olha, e outra coisa, a gente está falando as bobagens todas que essas pessoas fizeram. Se o cara procurou, ele viu que é besteira que ele está fazendo. Ele está atrás também de bobagem. Então a gente fala, olha, meu amigo, cuidado, abre o outro que você está mexendo com o belicismo. Se é para liquidar com o belicismo, tudo bem. Se você está para incrementar o belicismo, tudo errado. Então, olha, aqui nós estamos falando o seguinte, onomasticologia. Dentro do âmbito da experimentologia, é esse, por exemplo, 39 armas listadas em ordem alfabética, capazes de fazer qualquer consciência pensar sobre as consequências da baixa qualidade das proéctas dos criadores, das quais receberam os nomes. E, ao fim e ao cabo, acabaram sendo verdadeiros estigmas pessoais belicistas a partir de si próprios, compondo as combés heurísticas doentias. Então, o fuzil garanto é um dos 39 que nós estamos aqui. Agora, isso está dentro da parapatologia da criatividade responsável. Se alguém quiser ver as duas coisas, estou aqui para as pessoas examinar o que achar interessante. Está certo? Agora, eu queria saber se tem alguém aí da Assinvex. Quem é que vai ter contato com a Silvinha? Eu. É. Hoje? Alguém vai ter contato com ela? Eu posso. Eu posso. É? Não, mas você vai ligar. Eu estou sabendo quem é que vai lá. Alguém não vai lá? Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu fui lá duas horas, já escolhemos o local para fazer o serenário, eu mesmo dei palpite na história, junto com o povo, visitamos os três bosques que tem nos lugares, chegamos até perto do rio, foram duas horas de caminhada. A Cris foi comigo e a turma toda da básica, da turma que mora lá, estava lá. É a primeira vez que eu vou, examinei tudo. Eles já fizeram as casas, está muito bem a situação, já andaram limpando uma boa parte do terreno todo. Agora, eles vão fazer perto do rio, como eu falei, um lugar que está bem aconchegante em matéria de verde. Tem ar muito grande, opção de coisa. Ali vai ficar muito bom o serenário. E outra coisa, não vai ser tão quente também, porque está pertinho do rio e tal, e mais tranquilo. O local é ótimo, muito bom para o processo. Agora, alguém então pode entregar esses dois filmes? O caso é o seguinte, eu falei com a Silvinha, se interessava para eles examinar isso aqui, que eu, na minha condição de avô dessa meninada da Civex, queria mostrar para eles. Primeiro isso aqui, Juventude. É uma obra-prima do Bergman, Ingmar Bergman, que isso aqui é pouco conhecido. No Brasil o povo não conhece. Agora, o próprio Godard, o Jean-Luc Godard, ele falava, o filme mais bonito de Bergman, eu adoro Juventude. Ele mesmo falava. Realmente, esse filme é bacaninha em matéria do processo. Agora, é da juventude mesmo. Agora, eu, por exemplo, eu sempre admirei os processos desse filme, porque eu não passei por isso, eu não tive juventude. Então, tudo isso que aconteceu nesse filme, eu não vivi nessa vida. Porque eu já nasci velho, eu já nasci com barba. Você está entendendo? E branca. Agora, então, eu não tive isso. Agora, o que bonito é? O filme é lírico, poético, de alto nível, faz pensar. E, no fundo, ele é também uma tragédia sofocliana, até um certo ponto. Agora, os artistas, os atores, as atrizes, o Bergman é o máximo. Isso aqui é uma das obras-primas dele, das primeiras que ele fez. Mas não é daquela carregada, daquelas coisas que ele fazia, não. O negócio é mais suave. Está entendendo? Mas, agora, vale a pena ver o filme. Então, esse é a juventude. Agora, eu não podia deixar de falar na velhice, que é o meu caso. Então, está aqui. Sócrates. É um belo filme sobre a vida do Sócrates e o julgamento dele. É feito pelo Rossellini. Você sabe quem é o Rossellini? Aquele da Ingrid Bergman. É tudo processo de Bergman. Então, vale a pena ver. Então, aqui eles vão ver a juventude, que é o início da vida. E aqui vão ver o fim, que é a maturidade, a hora que aparece a barba branca. Então, eu falei com eles. De vez em quando, eles fazem lá alguma coisa que mostra filme. Seria bom mostrar esses dois filmes. Esse é o emprestado. Quem é que vai entregar? Você entende? Então, você entrega para ela. Eu já conversei com ela, já está sabendo tudo isso sobre esse assunto. Agora, outra coisa. Eu recebi aqui, do João Aurélio, parece que ele estava até aqui hoje. Ele esteve aí. Agora, ele está dizendo o seguinte, que é aquele nosso assunto, da Cris, o meu aí, da Carla. Na própria Unicim, já foi ventilada a possibilidade de alguma especialidade da instituição, a exemplo do para-direito, da para-diplomacia e da para-politikologia, se transformar em outras instituições com ciência ou centro. O mega foco da Unicim, atualmente, conforme o seu estatuto, é a para-estadística, que é o estadismo, estadista, que é o Estado Mundial. João Aurélio. Então, isso aqui confirma o que eu falei para vocês ontem, que é importante, sim. Agora, outra pergunta que já tem de hoje. Levando em consideração a definologia, pergunta. A ausência do pé de meia no início do período executivo da Proex pode ser considerada uma mega omissão? Ainda chegada na idade executiva do inversor, sem o requisito de autossuficiência econômica, pode liquidar com a inversão existencial? Não. Eu não acho que seja assim tão sério. Também não acho que o pé de meia precise chegar a um milhão de reais. E isso é uma coisa. Então, o negócio é ver o que é que pode equilibrar a vida da pessoa na hora que ela começa, para ela não ser parasita de ninguém. Nem da mãe, nem do pai, nem do governo, nem do sócio, nem de um parente, nem de um amigo, nem de nada. Então, ela ter liberdade de expressão. Porque, gente, o processo do pé de meia não é o problema do dinheiro. É o problema da pessoa falar com liberdade aquilo que bem entender, porque ela não depende de ninguém. Ela não tem o rabo preso, nem culpa do cartório. Vocês estão entendendo o que é o pé de meia? Esse que é o pé de meia sério. A pessoa se libertar do problema da dependência dos outros. Não, eu não posso falar isso, porque é a minha profissão, tem isso, tem academia, tem universidade, tem o conselho e a vovozinha. Agora, eu consegui fazer isso muito cedo. E quando eu quis, foi antes, foi no período preparatório. Mas eu não acho que é. Eu, por exemplo, aos 34 anos, foi quando eu deixei o movimento espírita e eu comecei a mexer na bolsa, e eu arranjei um milhão em pouco tempo. Estou falando para vocês, mas eu já sabia mexer com isso, porque eu estudei no Wall Street e no Wells Fargo Bank, lá no Wells Fargo Bank, na Califórnia. Então, eles me deram as dicas todas. Eu cheguei no Brasil, aí não tinha muita gente que não estava nisso. Engoli todo mundo em pouco tempo. Então, antes de começar, aos 36, eu já tinha um milhão na ocasião. Um milhão que eu estou falando de dólares, no caso. Entende? Na ocasião era um milhão de dólares. Agora, para quê? Então, eu comecei a mexer, parei com o negócio da bolsa, falei assim, não preciso mais dinheiro. Com isso aqui, eu estou livre, posso fazer minhas pesquisas, viajar como eu quiser, que é o que eu quero. E não depender de ninguém mais, que é o que eu queria. Agora, com isso, eu comecei a fazer as viagens, comecei a fazer as coisas todas, preparar. Comecei a ir, tiveram uns amigos que vieram pedir para a gente participar, fazer empresa. Eu comecei a fazer algumas empresas com várias pessoas. Ajudei alguns a fundar empresa. Ajudei até a fazer sindicato, para vocês terem uma ideia. Com dinheiro e outras coisas a mais. Agora, comecei só a aplicar. Com isso, então, eu comprei imóveis. São os imóveis que me mantêm até hoje certas coisas. Porque, senão, eu não poderia ter essa liberdade de expressão e as coisas todas que eu fiz. O povo, então, fala assim, não, mas quando você publicou seu livro, aqui foi uma nota. Foi. Para publicar o livro, eu deixei um apartamento de três quartos em Panemba, na Visconde Pirajá. Então, queimei tudo pelo livro gratuito que eu distribuí. Mas, o que eu gastei mais não foi com isso, não. Foi com viagens. Certas viagens que eu fazia, eu gastava 25 mil dólares de cara. Só de comprar livro, às vezes, em três dias, eu gastava 8 mil dólares. Teve amigos nossos que acharam que eu estava doido, que eu era perdurário, era um estroi. Não, eu estou usando meu dinheiro, ninguém pode reclamar nada. Então, é isso que eu quero dizer. Vamos com calma. Agora, o que eu vejo é o seguinte, arranje um pé de meia que você se sustenta e você tem a liberdade de expressão. Nós já trouxemos um verbete sobre livre e expressão, expressão livre, expressão pessoal. Então, isso é importante. Agora, não acho que a autossuficiência, autossuficiência econômica, ela seja super necessária no processo da preparação. Não é isso. Tudo depende da pessoa, o que ela vai fazer, e a inversão existencial não pode estar subjugada a um processo desse. Isso é que eu quero ponderar com lógica. Não acha que tem lógica, o que eu estou falando? Agora, eu queria fazer agora uma pesquisa para vocês, porque hoje é mega omissão. Eu queria agora escrever um verbete que é mega peso. E eu queria saber para vocês o que é isso. Eu gostei da palavra. Aqui, faz de quanto? Aqui, faz de quanto? Eu gostei muito da palavra e quero escrever sobre isso. O que significa isso? Faz de quanto que eu não sei. O que é mega peso? Olha, é um negócio grandão. Eu quero fazer uma coisa para pegar... Aqui, eu quero pegar... Como é que é? Tem um negócio desse. Quero pegar pesado. Não é isso? Então, é mega peso. Entendeu? Não, não posso dar dica. Eu quero saber de vocês. O que é? Não, fala todo, que às vezes vocês vão bater naquilo que eu quero. Duas excepções. Mega peso é um dos mais braços que tem. Um peso no sentido de valoração. Então, dá um mega peso para aquilo, no sentido de valoração. E o outro seria... Poxa, a mega omissão é da auto-dissernimentologia. Ele é patológico ou não é? Patológico. Ele é nosográfico. No entanto, é da auto-dissernimentologia. Vai devagar com a dor aí, companheiro. Tá, eu vou falar o outro agora. Então, vejam. Mega peso. O que seria? Seria como se fosse um travão. Se é um peso... Então, seria o travão. É isso que eu ia falar. Ele não é positivo. Seria tipo um travão. Um mega travão. Qual é o travão maior que nós temos? Você é uma pessoa que devia saber disso. Você. Eu vivo perseguindo a Laura, mas hoje eu tenho minha razão. Poder. Eu não sei. Mega peso. Eu quero falar sobre isso. Eu não falei o que é. Eu pensei em soma. Posso, então, abrir o jogo? Vocês jogam a toalha? Uma vergonha. Banana para todos. Cadê aquela banana amarela? Vamos dar para o povo. Pega a banana. É, dá a banana. A banana. Pois é, dá a banana. Quem é que vai ficar com ela? Eu passado. Eu passado. Vado, eu passado. Mas não é bem isso. É a interpretação. Quem é que fica... Quem quer banana? Banana. Chacrinha. Quem quer banana? É a... Vamos dar para o Tri Parada Dura. Porque é só você que está aí. Não, então já não pode. Está faltando dois componentes. Hein? Aqui para você. Isso é uma honra para o Tri Parada Dura. Não, agora então eu vou falar. O que é que eu acho? Mas eu quero o consentimento de vocês, saber se vocês estão de acordo. Sabe qual é o mega peso para mim? Tradições. Eu ia falar, eu não falei. Cadê o... Iva falar idiotismo. Iva falar idiotismo. Por isso que eu falei que pega você. Totalmente. Agora pega nós todos. Vocês acham que é o mega peso? Agora veja, ninguém fala, né? Agora é a Europa. A Europa, ela se martiriza, se vitimiza de tudo que fez de errado, mas eles não vêem o processo da tradição. Ninguém muda. Apareceu agora, nessa semana mesmo, um artigo de jornal que o cara esteve lá no fundo, lá de alguns dos países da Europa. Então, lá, não tem nada que está acontecendo de moderno, não. Está tudo do jeito que era no século XIX, XVIII, por aí. O cara falou isso agora no interior da Europa. No Brasil, já não está assim. O povo lá não vê televisão do jeito que nós vemos. Não faz também acesso à internet do jeito que nós fazemos, não. O Brasil é um dos que mais faz acesso à internet, não é isso? Não é só a tradição. É o tradicionalismo. Em geral, mas... Então, o mega peso, para mim, é o tradicionalismo. O que vocês acham? Eu sofri demais com isso. No Brasil, agora, se você pensou se eu tivesse nascido nas Europicas, está perdido. Não pode ser mais coisa, Valdo? Estou perguntando. Eu quero... Me arranja um melhor que esse. Por exemplo, mega tradição. Vocês vão falar assim. Não, é a paragenética, Valdo. E daí? Aqui na vida humana, a paragenética está apenas funcionando, mas a tradição é que manda. Você entrou aqui. A tradição começa na sua família. A mesologia, a educação, a instrução dentro de casa, a vida doméstica. O que vocês acham? Cadê a... A Sandra está por aí, não? Aonde? Vai anotando tudo se achar sobre mega peso aí para mim, que eu vou fazer o vermelho. Confio em você, viu, Sandra? Vem cá, Sandra. Não, porque aí o processo é nosográfico, até um certo ponto. Agora, outra coisa. Deixa eu perguntar para vocês, vão ver. De vez em quando eu vou ter que fazer isso lá na tertúria. Não, eu vou fazer no tertuliar. Qual a especialidade? Qual a especialidade? Vamos ver. Vê se você faz o resgate da sua honorabilidade. E fala qual a especialidade. Passadologia. 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 De tudo que eu já vi, é passadologia até o momento. O que vocês acham? Acho que é mais da cultura. O que vocês acham? Eu também acho que é cultura. Escuta, Eduardo, o que você acha, Eduardo? Você já está aí há algum tempo? Você seguiu o que a gente está falando aqui? Não. O que você acha? Está de acordo? Passadologia? Culturologia. É, da culturologia. Mas é a do passado. O passado é mais. Eu sempre procuro aquele que é mais, que causa mais problemas. Na realidade, você só é mais bem na tradição. Mas o passado tem coisa boa, mas o tradicionalismo é só o passado. Está danado. A gente põe em segundo lugar a sua. Multiculturologia. Mult, mult. Agora uma coisa. Nós saímos hoje quatro e meia ou cinco horas? Segunda-feira. Ah, não é hoje não? É o caso de engrenharia. Ah, sei. Está bom. Segunda-feira. Você está vendo? É segunda-feira. Pode falar. Mas a patologia, a patologia na quinta e sexta linha, esse multiscrutínio simultâneo. Multiscrutínio simultâneo. O que você acha? Já não sei. A hora que você faz uma abordagem cosmo-visiológica das coisas. Pergunta para o Roberto Almeida, que eu acho que ele vai desencalacrar isso aí. O que você acha do multiscrutínio? É a multivisão. É a hora que você tem uma visão panorâmica. Entende? É a vida. Por exemplo, projeciologia. É um tratado que eu tentei fazer. É panorâmico. Agora outra coisa. É um multiscrutínio. Soluciologia da página 23, por que começa pelo desperto aqui? Soluciologia. Segundo a lógica dos fatos e parafatos, a mega omissão começa a ser considerada com o desassediado permanente total, desperta o homem ou mulher, diminui com o orientador evolutivo, evoluciólogo ou evolucióloga e desaparece para sempre com o serenão ou serenona. A Concex Nivro já não vive tal problema e milhares de outros dessa natureza. Você quer saber por que é que a mega omissão começa a ser considerada? É pelo desperto. Por quê? A mega omissão das maiores que existem, qual que é? É você não dominar você mesmo e deixar que os outros dominem você. O verbete mega peso vai ter muita relação com esse. Até um certo ponto. Não é isso? O que é que você acha? A mega omissão começa a ser desbastada na hora que você fica desassediado. Enquanto você está assediado, você está deixando que os outros tomem conta da sua casa. Há invasão e você está pouco ligando. Os assaltantes entram, fazem o que bem entendem e você deixa por isso. Você quer a maior omissão do que essa? Ela não existe já antes? Sei, mas começa... Aqui o negócio é desbastar. Começa a ser considerada, será que... Pois é, ser considerada, porque antes você não considerava. Por isso que existia. O que você acha? Lógica é lógica. Racionalidade é racionalidade. A questão é então que o desperto, ele começa a ter a visão... Uma visãozinha assim. Uma visãozinha. Ele tem consciência disso. É autoconsciência. Mas ela já existe antes. Tem alguma lógica, não tem? Tem. Mas é que aqui ela não ficou... Agora deu para explicar, mas... Ah, te vira. Não está claro. Te vira, eu acho que está claro. Eu acho. Ele sempre implica a conversa. Se deixar por conta deles, tem que escrever pelo menos em dez idiomas cada parágrafo. Não é isso? Nós vamos escrever italiano para você, Calma. Mas fala aí, chefe. Na penúltima linha aqui da fatologia, tem o lapso milenar da tão propalada sabedoria humana. É. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? A sabedoria humana, por exemplo, tem os nossos gigantes do século lá no caminho da lógica, está certo? Sim. Quem é deles que conseguiu superar a mega omissão? Alguém lá foi desperto? Escuta. Vê se está certo. Porque aqui eu estou falando que é o pensene, a ideia, o verpô. Entende? Uma atitude em geral repetida de vida em vida intrafísica na fieira da serenidade evolutiva. Agora vocês vejam. Seguir o tradicionalismo ancestral e multimilenar é uma mega omissão. Vocês estão começando a entender o nível que nós estamos tentando pensar aqui, né? Agora veja, isso é a autodissernimentologia aplicada no tempo, no espaço, cronêmica, prosêmica. Você não acha? Dá um micrófono aí. Faz o favor. Obrigado. O lapso aí que o senhor fala, ele é um lapso milenar ou já multimilenar? Multi. Multi, né? Porque é mais de milênio. Para não falar outras coisas, eu não vou falar em bilenar. Bi, bi, bilenar. Bilenar. Porque fica ruim, né? A hora que a gente fala com esse povo tudo bonito, cheio de vida, a gente está lá tudo furado a bilênios, fica esquisito, né? Então, pelo menos, multimilenar já é uma palavra mais bonita e tal. Não dá tanta... Quer dizer, nós estamos com brutueja há milênio. Brutueja. Professor, eu queria tirar uma outra dúvida também. Eu queria que o senhor fizesse uma relação entre o verbete de ontem, que foi meio a ser. Esse verbete de hoje é a questão do perdão. Sim. O que você quer? Perdão é uma coisa que você está sempre certa. Acabou. Não existe meio certo. Entende? Perdão, você está sempre certa. Pode falar. Professor, uma dúvida. Aqui na definologia, o senhor está colocando que a mega omissão é o pensene e a ideia o verpom ignorado e esquecido. Isso é um atenuante? Agora, não identificado ou não incluído nas manifestações pensene. Isso pode ser considerado um atenuante? Não, não é atenuante. A gente está mostrando o que é que é, mas que está tudo errado e está. Você entende? Não adianta vir com atenuante nem agravante. O processo é o fato. Agora, hoje, nós temos que começar a raciocinar nisso através do discernimento. Não, 0,4. Alto discernimento. Sernimentologia. Então, eu não entendi. Por exemplo, se é alguma coisa ignorada, você não conseguir recuperar a conta daquilo, não tem o erro. Você é responsável pela sua ignorância? Não vai, não. Me culpa que eu não tenho nada com isso. Só se for com o Loche. Às vezes, a culpa é do Loche. Ou pode ser do Arlinho, que está aí perto. A culpa é dele. Então, dentro dessa responsabilidade... Eu não sei, não vi, não estava lá. Não conheço esse idioma. Dentro dessa responsabilidade... Nem português eu falo direito. Dentro dessa responsabilidade que o senhor está falando, quer dizer que eu mesma, a própria consciência, foi se enrolando para não ter essa lucidez... Foi se enrolando junto com as outras, junto com as outras, junto com as outras, junto com as outras. E aí, está essa condição. A mega omissão continua. Agora, tem gente que quer agora... Não, vamos parar com isso. Stop. It's enough. É o bastante. Basta. Alto lá. Então, isso é uma boa. É o período que nós estamos vivendo. É o período da consciência. Tem lógica? Mas é isso. Hoje eu estou vendo que até o Rins está aí. Olha lá. Coisa muito séria. Isso é na época que ele era saltimbanco na Europa. Ele já melhorou demais. Já melhorou demais de lá para cá. Não, é... Agora, que ele é... Que ele ainda tem assim. Mas é, você já sabia, não é? Sabia, não é? Agora, ó... Seu carro era puxado com burro. Já melhorou. Já melhorou demais. Agora, você pensou? Você carregava aquilo, depois abria tudo e colocava aqueles cartazes de nome. O negócio todo. Hoje é a mulher de barba. Não é isso? Mas ele ainda tem umas tintas. Agora, ó... Não era só na Itália, não. É a Europa. Então, você... Tinha um certo trabalho grande. Agora, ó... Até que ponto que tinha o cigano nisso? Você já pensou nisso? Cigano. Zíngaro. O Valdo, essa não... Não inclusão... Olha, não tem nada que ver comigo, não, tá? Não coloque as coisas dele no meu caso, tá? Eu tenho esse negócio. Mas não tem nada que ver. Essa não inclusão... O dele é mais antigo. É? Essa não inclusão nas manifestações pensênicas, que caracteriza tudo, ela inclui o seguinte... Ou é ou não é a pessoa... Ou ela tem plena consciência, ou ela não tem nada, ou... Se ela tem plena consciência... Vamos só entender uma coisa séria. A autoconsciência é um processo, aparentemente, logo de início, teórico, tá certo? Então, para a pessoa falar que ela tem autoconsciência, ela tem que ter uma teática para ser completa, tá certo? Para isso, ela tem que vivenciar aquilo. Então, uma pessoa que tem autolucidez, não precisa falar que é autolucida. Os atos dela têm que mostrar essa autolucidez. O que você acha? Tem lógica até aí? Então, a partir disso, as mega omissões básicas, ou a mega omissão básica da maioria, atinge nós todos em vidas anteriores. Agora, veja, nessa vida, isso vai ser suprido, vai ser evitado. De que modo? Alguém quer dar um palpite? O que você acha? Ô, Kátia, o que você acha? Mega Gescô. É a obra-prima, porque ela vai ficar escrita. Então, a gente vai começar a falar, olha, não estou nessa, hein? Eu já vi que tem uma omissão muito grande aí, eu não quero entrar. Então, escreveu o livro, mostrou o que é, por que é. Agora, vamos observar. Vocês todos que escreveram o livro, vocês não fizeram, vamos dizer assim, uma recuperação de omissão? Você não foi assim? Você não foi assim? Não, omissão, omissão, erro, engano, é aquele negócio da tríade, da erronia. Na minha terra, tudo é parente. E outra coisa, da primeira, é primo do primeiro grau. Primo do primeiro grau. Ô, Dulce, está certo? Então, veja, há uma mega omissão, então é isso que eu queria lembrar. Observa só o que eu vou falar. Há uma mega omissão, por exemplo, você está aí, diz respeito aos escritores. Há uma mega omissão daqueles que ainda não publicaram o livro. Val. Ô, Valdo. Vem cá, tem lógico ou não tem? Eu estou exagerado? Eu estou sendo carrasco, por acaso, com isso? Ô, Valdo. Eu estou sendo carrasco? Você, um tempo atrás, falou que alguns autores vão escrever porque deixaram lacunas na última vida, nas outras vidas, como o Balzac. Como o Balzac. Foi. Você acha que esse é o caso nosso? Eu já falei o caso do Balzac para trazer aqui, que era lacuna. É justamente uma das omissões. Agora, esse é o mesmo caso nosso. Agora, uma coisa muito séria aí, para completar o pensamento integral de tudo isso, desse bloco de ideias, é que a sua mega jescoma, a sua obra-prima escrita, ela vai suprir e vai servir de condicionante e de elemento atuante no autorrepresamento. Agora, com isso, essa obra vai fixar, a obra escrita vai fixar a nossa condição multiesistencial pessoal da atividade. Então, isso é muito mais sério do que eu tenho falado até aqui. É que vocês ainda não juntaram as pontas. Um dia, se vocês juntarem as pontas desse princípio todo que eu tenho falado, vocês vão ver a coisa tudo encaixada. Você falou... Está entendendo? Presta atenção. Ciclo multiesistencial pessoal da atividade. Autorrevesamento. Maxiproexi. Presta atenção. Estudo é para a gente começar a pensar. Ovaldo, você pediu para colocar nos princípios da Unescom o autorrevesamento. Que a Unescom visa isso. Justamente por causa da escrita. O que vocês estão trazendo? Estão trazendo a arca do tesouro? Ah, esse aqui? Mas tem que segurar? Ah, é? Sr. Valdo, eu queria entender melhor essa questão da condição do desperto, que aí, a partir daí, ele passa a não ter mais a mega omissão. Ele tem mais responsabilidade de autoconhecimento, autocognição. E tem mais condição de... Então, no caso do desperto, é muito bom em tese, mas a responsabilidade aumenta. Tá, mas eu queria entender melhor se é um pacote de atributos ou que faz com que ele ainda tem que serenar ou não. A hora que ele começa a ver que ele precisa de ter uma autossuficiência para poder viver, ele começa a ver, se é uma autossuficiência, eu estou aqui. Ele começa a relacionar a posição dele com o cosmos. A visão se amplia. Essa cosvisão sua aumenta muito mais com a dispersidade. Eu acho que só o ser... Deus, gente, isso é uma responsabilidade enorme. Como é que eu fico nessa? Já não é mais a gente com a cigarra, a formiga, o cachorro. É ele com a humanidade. É ele com o cosmos. Então, a consciência muda toda. Agora, quer dizer, é uma questão de visão de conjunto que o serenão tem e que ele não tem ainda. Que aí possibilita que o serenão... O serenão tem. Ele adivinha. Entendi. Ele vislumbra. Ele já tem algum... Entende? Vamos dizer, a ilustração inicial do processo. Assim, seguindo esse raciocínio, a gente pode considerar que esse conceito de Mega Gescon seria, então, a capacidade máxima da gente, da consciência, de exprimir... A sua realidade evolutiva. Porque isso vai não crescendo. A sua realidade pura, nesse momento evolutivo, é essa. O mais é bobagem. Sua realidade. Você está exprimindo a sua realidade. Está funcionando? Não, me dá. Eu seguro que é isso. Aqui, eu estou segurando. Alô, 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 alô. Está vendo? Melhorou? Mas melhorou, parece que não é tanto, né? Está baixo isso aí. Alô, alô, alô. Alô, alô. Aqui dá para... Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Está ligado, mas está baixo. Alô. Isso aí precisa de pilha? Precisa de pilha? Alô, 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 alô. Ainda está baixo ainda. Alô, alô. Alô, alô, alô. Agora? Alô. Virou. Superbem. Alô, alô. Então, testosterona, abaixou. Abaixou. Mal contato. Mal contato? Alô. Alô. Olha, é o Osmar? É o Mar Contato? Mar Contato. É o Osmar, Osmar. Osmar. Agora deu, deu, deu. Ou é o Osmar? Osmar, Osmar. Alô, 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 alô. Então tá. Então, esse aqui eu posso aposentar? Vocês estão querendo que eu vire Robocop, é? Estão querendo que eu vire? O que mais? Tem mais algum? Até tem uma mão. O que é que eu ponho aqui? O que é que eu ponho? Alô, 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 alô. Outra coisa. Eu posso pôr outro aqui do lado direito que não tem. Robocop. Olha, vai ser fogo, hein? Qualquer dia desse aqui, até eu desmontar tudo, tira o olho artificial. Não é fácil. Olha, minha barba é real, tá? Cara, de sério. Mas olha, ficou mais ou menos claro aí o processo? Tá. Você tá pensando? Agora, se eu podia falar um pouco sobre essa questão da Mega GESCOM, da Mega Omissão e daqueles percentual de cons recuperados. assim, é possível chegar na Mega GESCOM com os 70 ou tem que ser mais? Não. O caso é o seguinte. Se a pessoa, ela tem uma obra-prima escrita para fazer, ela vai fazer aquilo que ela pode. Se ela recupera mais cons, é lógico que o texto vai ser mais rico. Se ela recupera menos, o texto vai ser mais pobre. Agora, o que que se passa? O problema não é isso. O problema é lançar a bandeira, a âncora e fixar, plantar o problema. Se plantou a obra-prima, já é alguma coisa. É lógico que a próxima vida, com outro trabalho, vai ser muito melhor do que isso. Mas tem que começar assim. Eu tenho experiência disso. Eu já escrevi antes. Se os meus livros do passado for super bons, eu trocaria uma mão pelo livro para mostrar para vocês. É porque eles não são. Se não... Está entendendo? Estou fazendo a folha da arma para fazer alguma coisa que presta agora. Então, o problema todo é esse. Agora, para a época, tem coisa que até foi bom, está ajudando. Tem coisa que ainda tem repercussão até hoje. Está entendendo? Mas... Interessa. Agora, o problema nosso, então, é de qualificação da obra-prima. Porque a obra-prima pode ser uma opção de coisa. Tem gente que acha que a obra-prima é a matéria-prima. Então, tem cara que vai usar a matéria-prima de munição do delicismo. Vai ser bala. É a matéria-prima que ele precisa para a guerra. Não é isso. A matéria-prima, no caso, que vai fazer a obra-prima, é o processo da tares. É o auto-servimento. É o problema da tarefa de escraecimento. O problema é pedagógico. É a didática. É o caminho. Não tem outro jeito. Agora, lá no fundo, é evolução, é cosmoética, é de servimento. Melhoria. Agora, por exemplo, a maioria de nós todos escreveu muito sobre felicidade em outras vidas. Foi isso que a gente está aqui. A gente perdeu o tempo. É que a felicidade é burra. Há a felicidade aqui, temporal, etc. Isso é besteira. Entende? Alguns estavam aí, por exemplo, na igreja. Agora, você quer coisa mais burra na igreja do que, por exemplo, ter um pai que condena a pessoa definitivamente. Nenhuma mãe não condena. Agora, o Deus da igreja católica condena todo mundo. Ou você vai para o inferno ou vai para o paraíso. Agora, veja, arranjar lá o limbo para servir de meio termo, mas não resolve. Isso aí é a coluna do meio. Isso aí é a coluna do meio. Por causa da exigência de dinheiro. Então, vocês vejam. Por causa da indulgência. Agora, então, vão pensar bem. Isso é uma loucura. Por exemplo, o orientalismo, o espiritismo é muito superior à igreja católica. Não podem comparar. Por quê? Eles admitem a reencarnação. A pessoa não é excomungada definitivamente, jamais. Agora, a igreja católica, não. Não só Deus excomunga, como o representante dele, que é o Papa, excomunga o povo. Gente, muitos de vocês estiveram nessa, tá? Então, vão pensar. Vocês já saíram. Não, ainda nessa lá, segundo alguém, falou ali, não tem nada a ver com isso. Eu não estive nessa, tá? Me inclua fora dessa, tá certo? Mas, então, vocês estão começando a ver? Hoje, as ideias são outras. A coisa melhorou. Olha, Laura, hoje eu não falei nada sobre dinastia, nem monarquia feudalismo. Nada disso. Eu estou falando da igreja só. Você falou que muitos de nós escrevemos sobre felicidade no passado, por isso que a gente está aqui hoje, né? Quem não está aqui hoje, está mais na frente, escreveu sobre o quê no passado? É aprender isso mais cedo. Pois é, mas escreveram sobre o quê? É, essas condições, nossa, da autoconsciencialidade, autocosmoeticologia. É, são os colégios de vizinhos. Por exemplo, o chefe aí do seu lado, ele até hoje ainda está lastimando. Por que eu não pensei nos colégios de vizinhos, lá para 1700, naquela ocasião que eu estava lá, né? Está danado da vida. Entende? Está querendo recuperar o negócio. Então, ele passa toda manhã lá nos dicionários, conversando com os dicionários, diversos idiomas. Está dando um trabalho para ele danado. Aí, ele está recapitulando. Isso vem de 1700, no caso dele. É um bocadinho, né? Vale a pena pensar. Não sei. Isso é com ele. Aí, o processo é dele. Rú, quem sou eu? Rú, né? É mais. Sr. Valdo, a repercussão de uma mega omissão, ela é mais, por exemplo, em relação a essa vida nossa, né? De curso intermissível e tudo aqui. Não, ela repercute nessa vida e para as próximas. Então, mas a... Ela repercute na sua vida e para todo mundo, seu grupo evolutivo. As repercussões são sempre imensas. Nunca você faz uma coisa que é de pequena repercussão. No fim, é tudo grandão. Por quê? Você fez um ato pequeno. Aquele ato se juntou com o outro. Daí, a pouco ficou um atão. Aquele atão... Vai longe. Sempre assim. Agora, esse percentual entre consins e consiexes, é relevante isso? Assim, pode ter o caso de uma... O que você quer dizer de percentual? Por exemplo, a pessoa fazer uma retratação por uma mega omissão do passado e ela atingir um percentual de consiexes hoje. Ou isso não existe? É sempre mais para... Atingir um com o outro percentual. Com o livro. Você está falando de uma queda de assistência. Com o livro. Com o livro. Por exemplo, nós aqui, por exemplo, na hora que a gente atrai o povo para vir aqui, e nós estamos atraindo, não são consiexes doentes. São consiexes que já têm autoconsciência relativa. São alunos de curso intermissivo. São colegas nossos. Mudou tudo. Tudo é positivo aí no caso. As consiexes doentes que aparecem aqui, faz parte do trabalho. Elas são instrumentos das nossas aulas. Você está entendendo como é que é? Massa crítica de manobra, que é uma coisa terrível falar isso. Mas veja, falando a verdade mesmo, nua e crua, não passa disso. Agora veja, o que nós somos dos outros? Eu já falei aqui milhões de vezes. O que nós somos? Cobaias recíclicas. Nós fazemos uma domesticação mútua. Elas estão nesse meio também. De modo que é a vida. Agora, gente, pensar em mega é um negócio sério às vezes, sabe? É o hiper, é o ultra, o maxi. Vocês devem pensar. Por isso que eu uso muito esses prefeitos. Agora, em matéria de mega omissão, isso é uma coisa séria. Agora, veja, qual foi o erro maior para nós ficarmos com a mega omissão? Por exemplo, qual foi a falta nossa para chegar na mega omissão? Vamos entender. Eu quero falar uma coisa. Não vou dizer que essa seja a essencial ou seja a única, não é isso? Não, mas esse é o óbvio, né? Você olha que é alto esse alimento, que é a essencialidade, mas não é isso. Não. O que é, Cátia? Sei, mas não é isso. O problema é a priorização. É a priorização. O que é que a gente não pegou outra coisa que era melhor? Por quê? Faltava pesquisa. Não, pesquisa. Antes de mais nada, pesquisa. Então, gente, o povo ainda não deu valor para pesquisa. As religiões não descobriram que existe pesquisa. Isso é uma pena. Por exemplo, no espiritismo eu falava isso, não consegui nada. Consegui muito pouco como resultado. Ninguém faz pesquisa. Então, o problema é tudo assentado. Agora, veja, é esse problema assentado que é o dogma. É esse dogma que as pessoas não querem mudar. Aquilo que eu falei muito, várias vezes ontem aqui, que é o erro lógico. A criatividade, Roberto, ela fica totalmente coarquitada. Ela fica na masmorra. Porque não há pesquisa, a pessoa não quer saber da neofilia, ela não quer saber de coisa nova. Aquilo não prossegue, não caminha, não expande, não desenvolve. Tem lógica? Agora, veja, então, uma das coisas mais sérias que nós temos. Todo livro que vocês estão escrevendo aí, está mexendo com pesquisa. É a pesquisa evolutiva, de qualquer maneira. É a pesquisa conscienciométrica. É a pesquisa consciencioterápica. É a pesquisa proexológica. Tudo é pesquisa. É a pesquisa do arcaísmo. A hora que eu falo isso, parece que você virou uma velhinha, não é isso? Não era. Val, você está vendo. Val, você acha que, em termos de complexos, não ter escrito a Mega Gescon poderia ser o máximo de Mega Omissão? Ou teria outros mais sérios? Não, às vezes a pessoa vem para fazer um trabalho antes de vez, porque cada programação existencial é diferente da outra. Mesmo para quem fez curso intermissivo? Ah, pois é, mas é difícil. Você lá na PEC já deve ter visto isso. As doenças são terríveis. Os entretons, mas agora para a maioria que está aqui, escuta, eu vou dar uma regra para vocês. Quanto mais a pessoa passar mais perto da radicação vitalícia, mais ela precisa escrever o livro. Se a circunstância da pessoa permitir que ela viesse para cá, ela está marcada. Está com o sinal na testa. Vem cá. Tem lógica isso para você? Tem. O chefe, o Mário, o que você acha? É lógico. Vamos pensar nisso. Esse aí não tem saída. Não tem jeito. Por que é que nós montamos uma máquina de compor e publicar e editar livros? Foi baseado nisso, para ninguém ter reclamação. Agora, primeira medida que nós tomamos, qual foi? Colocar um objeto cheio de furos e preenchido com caneta. e duas torres gêmeas de papéis em branco gratuito, para não haver nenhum, nenhuma desculpa. A pessoa fala assim, eu não tinha dinheiro para comprar leptop. Ok, aí tem caneta e tem papel. Escreva e põe dentro do seu bolso. Isso é para começar o processo. O LOCIC foi baseado nisso, desde o início. No caso da Mega Gescon, eu queria que você explicasse esse caso de curso intermissível, que não existe Mega Gescon. Não, ele tem a Mega Gescon, mas, por exemplo, às vezes, é fazer as pazes com a família. É uma Mega Gescon, porque não é obra-prima. Ele ainda não conseguiu chegar aí. O pobre coitado, a pobre coitada, ainda está fazendo força para chegar nisso. Tem gente que não veio aqui porque a família segurou. E a família segurou porque lá tem independente. Lá tem independente porque ele tem culpa no cartório. Ele tem culpa no cartório porque tem o rabo preso. Preciso explicar mais isso? Não, é em questão da obra-prima. A obra-prima só é para uma parte dos que têm curso intermissível. Não, aí depende quem é, mas tudo é uma obra-prima. Às vezes, a obra-prima da pessoa é perdoar aquela pessoa que ela está brigando com ela há 1.500 anos. 15 séculos. Não, estou dizendo da obra-prima. Só isso é uma obra-prima. Ela vai melhorar demais. Conseguir fazer as pazes. E ela é consciente disso. A outra pessoa, às vezes, não está nem consciente ainda. Então, um dos indicativos seria a radicação vitalícia aqui, né? Eu já escrevi sobre isso. Não. Primeiro, ser intermissivista. A pessoa chegar para ela mesmo. Não precisa a gente falar nem nada. Ela vai ver o que a gente fala, o que é intermissivista. Ela chega, então, para si mesma e fala assim, não adianta eu me esconder. Eu fiz curso intermissível. De modo que eu tenho que enfrentar. Deixa eu enfrentar. Eu tenho que enfrentar. E ela fala isso 15 dias sem parar. Tem que enfrentar. Tem que fazer força. Aí, ela vai decidir o que ela vai fazer na língua. Muitos de vocês passaram mais de 15 dias falando isso. Estou falando alguma besteira? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Sabe qual que é o slogan, Valdo? De modo que agora vocês já sabem disso. Então, o primeiro passo foi esse. Está entendendo? O que é mais? Não, eu ia falar que o slogan da Uniescom é mãos à obra-prima. Ah, mãos à obra-prima. Está ótimo. Está vendo? Está perfeito. Muito bom. É mãos à obra-prima. Está vendo? Agora, pode ser a obra também, tia, pai, mãe. Está certo? Aí é o cara que falou. Você sabe, prima no interior, o que significa. Você sabe? Mas, obra-prima é uma coisa bem clara. Agora, gente, aqui está falando. O filme Chocolate com Juliette Binoche mostra bem o que é a tradição. Sim, é tanto que eu nem quis ver esse filme. Sugiro acrescentar em antagonismologia. O antagonismo, neofilia, tradicionalismo. E o antagonismo, autolucidez, serialidade, trancada. Escuta, quem é? Cadê a nossa... A Sandra? Anota aí. Aqui, faz favor. Antagonismo, neofilia, tradicionalismo. Se você estiver de acordo, não sei quem vai ver isso. E antagonismo, autolucidez, serialidade. Realidade, trancada. Então, é boa, né? Essa aqui, se não me engano, é a nossa amiga. Essa menina é muito inteligente. Essa aí, da Bahia. Essa é super inteligente. Vê se você aí, ó, que está me ouvindo aí, você que mandou isso, eu não vou falar seu nome, ó. Eu vou te puxar a orelha quando eu te ver. Só me apareça aqui participando da tertúria. Se não, eu vou te dar uma rasteira. Ela é muito inteligente. Sabe, está aí com a gente, trabalhando. O primeiro é, antagonismo, neofilia, tradicionalismo. Está certo? Ela é uma cabeça. A primeira vez que eu vi uma coisa escrita, eu queria saber quem era. Cheguei lá e falei, é você. Mas vem cá. O que você está fazendo na vida que você não cuida disso 24 horas por dia? Até hoje, parece que ainda não cuida, não. Tem, só tem. Só tem. Agora, isso tudo é consciência dela que está pesada. Olha, o assunto é mega omissão, tá? Não, a gente está lembrando, né? Que ela está estudando, que é só lembrar. Vê se apareça aí com o seu livro. O Antônio e a Editares aí do Marcos estão esperando a sua obra primeira. Essa é fora de série. Fora de série. Agora, é bacana você liquida com a pessoa e ao mesmo tempo fala a favor, mas não diz o nome. Eu estou gostando demais do online. Você está entendendo? Aquele que você fala de Edita, não sei quem, para quem... Não, e agora vamos ouvir Piquenique Trágico. Que alguém dedica a alguém e alguém sabe quem. Esse alguém sabe quem. Bota que eu estou aqui nessa. Isso é... Sabe, naqueles nossos... Nossos processos de alto-falante na praça. Não? É o Correio Elegante que chamava. Hoje chama Torpedo, não é isso? Hoje é Torpedo. E agora vamos... Isso tem que falar com solenidade. É assim, ó. E agora vamos ouvir Piquenique Trágico. Que alguém oferece alguém e este alguém sabe quem. Então, aí começa. O Piquenique Trágico é terrível, a música. Está na hora da gente arranjar uma hora o Piquenique Trágico para mostrar aqui para a Laura, por exemplo, para ver o que é. Música do Brasil. Não é isso? E tocava demais nas quermessas. Hoje eu não sei isso. Hoje é tudo na baixa de forró. O Piquenique Trágico é dessa média. Não sei bem como é que é. Mas olha, quem é que é que faltou mais aí? Mais algum? Quem é que está com o micrófono? Roberto, Roberto, segurou o micrófono, tem que falar. Segurou o micrófono, tem que falar. Professor, a questão é sobre a pesquisa, que eu estava falando, a pesquisa conscienciológica. Então, a gente está fazendo aquele evento, no final do mês, agora, 25, 26, 27, que a gente mostrou para o senhor lá, sobre a importância de qualificação da pesquisa. Então, a ideia de... É, isso aí é muito importante. A pesquisa, nós temos que começar a conscientizar nós todos a respeito do processo de pesquisa. Lembrar que as nossas pesquisas, elas são mais complexas do que a pesquisa comum. Ela exige mais de vir o processo da energia e do parapsiquismo. Então, a multimensionalidade, ela expande o universo de pesquisa de uma maneira absurda. E isso tem que ser ponderado. Então, ó, todo o livro que vocês estão escrevendo, você tem que perguntar assim, Como é que as consciex vão receber esse texto? Consciex. Elas vão aparecer por aqui. Elas estão seguindo as coisas. Como é que elas vão ser? Com o passar do tempo. Nós temos que lembrar que o leitorado, quer dizer, dos leitores, para nós, ele é superior, ele é maior, ele é mais expandido do que para o leitor comum. Ou para um autor comum. O leitorado do leitor comum. Nós temos que pensar nisso. Vocês já pensaram que esse povo todo que aparece aqui todo dia, essas consciex, estão de olho nos livros que vocês vão escrever, ou estão escrevendo, ou já escreveram? E outra coisa, no segundo livro e no terceiro livro estão de olho. Como é que é isso? Então, vamos ponderar esse aspecto do processo experimental da pesquisa, a investigação. Sem investigação, nada funciona. Agora, veja, o que é a consciência-ometria? A pesquisa. O que é a consciência-terapia? Do jeito que nós fazemos? A pesquisa. Aonde é que as pessoas são recebidas na área da saúde com dois técnicos, simultaneamente? Só na consciência-terapia, presta atenção. Não é ou não é? Até hoje. A coisa para ponderar. A psicologia não chegou aí. Então, por exemplo, hoje existe até um negócio que a consciência-terapia já abortou o problema há muito tempo. Eles falam assim, você vai consultar o médico, já ouviu a segunda opinião? A consciência-terapia já entra com a primeira e a segunda. Já de base. Isso aí precisava do Nari, de vez em quando falaram. Já toquei nesse assunto com eles. Mas falam, nós estamos lá na frente, o povo ainda não viu. Não tem lógica? Claro. Agora veja, tudo por quê? É um processo de pesquisa, de investigação, de experimentação. No caso da auto-pesquisa, o senhor recomenda que a pessoa comece a pesquisar um trafar a ser superado ou um trafor? Porque a gente vê uma certa tendência... Não, começa, eu sempre falei que precisa de ver os dois. Para que depois um combata o outro. O trafor vai acabar com o trafar. O senhor tem uma recomendação... Então a pessoa tem que julgar com as possibilidades dela com isso. Por causa do processo do potencial, do talento que ela tem, a virtude, o predicado. O senhor comentou que o primeiro livro autobiográfico geralmente trata de uma questão... Todo livro é autobiográfico. Essa aí que é a minha teoria. Agora, o primeiro livro, ele é quase sempre mais autobiográfico que os outros, porque até é bom que seja assim. O senhor falou do Projeções da Consciência, abriu o caminho para o... Olha o livro da Flávia. Esse é bem típico. Ela se expõe totalmente lá também. Por que essa questão aí? Isso é muito importante, porque com os próximos livros, ela fazendo isso, ela vai mostrar se ela melhorou ou não. Os leitores vão ter oportunidade de fazer uma crítica adequada da personalidade e vão ter, de fato, as lições tarísticas do processo. Desconhecimento total. Não tem por onde escapar disso. Entende? Então, no caso, colocar mais o eu no... Por exemplo, compare o meu livro, Projeções da Consciência, com Projeciologia. Projeciologia é um pouquinho melhor do que o Projeções da Consciência. É ou não é? Sim. Eu não estou falando em tamanho. Mas ideia. Por quê? Ele foi analisado. Ali é um processo de pesquisa. Então, é muito importante a pessoa mostrar primeiro a experiência pessoal. E depois, ela analisar aquela experiência dentro do quadro geral da humanidade. Esse é o caminho. Então, a autoconsciência-ometria e depois uma consciência-ometria da humanidade. A humanidade. Vamos fazer o conscienciograma da humanidade terrestre. A coisa é busca. Sr. Val. Sim. Essa questão da mega omissão, comparando com a questão da mega GESCOM e do nível evolutivo do planeta, a gente pode dizer que é um paradoxo, por exemplo, no seu caso, de não ter podido se expressar e não fazer uma mega omissão da escrita de uma realidade mais próxima, enfim, da multidimensionalidade, não poder por conta do nível evolutivo do planeta? Não. Cada mega peso. Por exemplo, os parentes, meus colegas, meus amigos, o povo que era confrades do movimento espírita, que eu não consegui expor o problema dos passos para o escuro, que é a Tenef, e nem consegui melhorar a vida de vários deles para fazer a Invex. Muitos eu não consegui. E expunho a situação, não adiantou nada. Por quê? Eles não foram preparados antecipadamente na intervição para isso. Então, o curso intermissivo é uma beleza, é o tiro de meta, é a bola de neve, é o primeiro passo, é o desencadeamento de um processo que está me ajudando demais. Ou eu estou trabalhando nisso já, depois, no primeiro pegada. Mas aí também, essa importância de dar esse foco da mega GESCOM no alto revezamento, também é por isso, porque é o mais importante, que você já garante o continuismo independente dos problemas da mesologia. Não, e uma coisa muito interessante que tem é o seguinte, eu falo muito em alto revezamento e falo também em mega ou max pro ex. Então, é a pro ex, grupal, mas a partir do alto revezamento da pessoa. Então, veja, todos vão fazer alto revezamento para chegar no alto revezamento grupal. Entendeu? Alto revezamento grupal. Esse é que nós temos que chegar. Por enquanto, esse alto revezamento grupal ainda está um pouquinho fraquinho. Não, eu já tenho as personalidades consecutivas, já são essas, nessa vida. Já tem, assim, esporádico. Mas ainda não pode falar que seja uma massa. Está entendendo? São elementos para mostrar apenas a coisa. Mas a China não, veja melhor. Não, nas próximas vidas, a maioria aqui, isso já vai melhorar. Não é só na China, em qualquer lugar, aqui mesmo no Brasil, aqui mesmo em Foz. Isso tudo vai melhorar. Daqui 100 anos, por exemplo, aqui, a situação vai ser outra. É o que eu quero dizer, que isso já começa. Pequenos, já tem. Não pode desprezar o processo da personalidade consecutiva. Entendeu? Agora, vocês já pensaram, vocês, com as próximas vidas, vocês vão ver o problema da personalidade consecutiva, como diz o francês, a olhos vistos. O negócio vai saltar aos seus olhos. Entende? É o galicido que eles gostam de falar. Salta aos seus olhos. Não tem jeito. Isso vai ficar, então, comum. Então, vai chegar um ponto que o processo da seriexalidade vai ficar banal, vai banalizar. Vai ficar tão comum. Então, por exemplo, você chega numa família. Essa família que eu falo dos 17 elementos. Todo mundo já sabe quem é quem. Vocês já pensaram isso? E eu penso dentro de uns 300, 400 anos, nós vamos ter muitos lucros, vão saber tudo. E não vai ser aquele negócio. A minha avó, cuidado com essa barata que é a minha avó da vida passada, ou dessa vida. Não vai ter nada dessa besteira. Tudo racional, tudo lógico, tudo ponderado, baseado em fatos e parafatos. A coisa muda. Se já pensasse, nós encontrassemos aí uns 10 que conheçam bem as coisas do jeito que é que eu já tenha alguns casos, o meu avô, igual a mim, ou melhor do que eu, que seria o ideal, sob personalidade consecutiva, nós íamos fazer um novo registro civil. O Balzac ia ser colocado aqui debaixo. Pois é. É isso que ele viu que faltou. É isso que ele me falou. Não, eu preciso escrever sobre isso. Que é o processo da série X, a reencarnação. Agora, ele escreve lá. Tem um monte, mais de mil personagens. E não fala nada que a vida continua, não tem nada. Aquilo foi uma mega omissão violenta. Ele fala lá e explica isso. Professor, só para aproveitar em cima disso, quando lá nos pitagóricos, eles tinham essa noção de reencarnação, depois houve uma... Tinha mais, o mega peso não deixou funcionar. Não deixou. Em algum momento... Tudo é o mega peso. A hora que eu explicar o que é o mega peso, vocês vão querer usar isso como um monte de coisa que vocês fazem na vida. Professor, o primeiro milênio é considerado o milênio das trevas, né? Ficou mil anos de... É, foi aí que é o obscurantismo. É, a idade das trevas, ou das tênebras. Aí que se apagou muito dessas tradições. O processo todo é esse. Não é isso. Houve um estacionamento aqui. O negócio ficou estagnado. Estacionou tudo. Agora, depois começaram a brotar determinados surtos, mas esses surtos não conseguiram superar. Agora, a coisa mesmo tinha que mexer. Agora, tem uma coisa que eu só quero te lembrar para você ver as coisas que eu falo. O que é que eu falo aqui quando é que eu comecei a ver que tinha esse negócio de reorbex? Você falou aí, como é que foi? Repita. Sovaldo. Sovaldo. Em relação às personalidades consecutivas, por exemplo, eu tenho algumas pessoas na família que já tiveram alguns indicativos que são personalidades do passado. Um tio, que hoje é o filho e assim por diante. A maioria das famílias tem isso. Mas, veja, eu quero ver a coisa consistente. Para a pessoa ser a outra, tem que ter um mínimo mais de 100 elementos básicos da vida. Não adianta. Falta o quê? Pesquisa. Você veja bem. No ano 800, que está dentro daqueles mil lá, que o Roberto é especialista. Não é no 800. Tinha isso tudo, o povo já falava nisso, mas quem é que fez pesquisa? Já pensou? O Roberto estava nessa e não fez pesquisa, não quer dizer. Mas o que é bom é que isso faz 1.200, são 12 séculos, já superou o processo. É falar em pesquisa, a obra escrita, ela é um conjunto de autos, autopesquisa, autorrevesamento, autobiografia, autoconsciência de metria, é tudo. Ela é alta e, ao mesmo tempo, ela funciona para o externo, para o público externo. Poderia explicar isso? Por que ela é tão alta assim? Ela tem que ser alta pelo seguinte, tudo depende de você. Você, por exemplo, depende da sua vontade e da sua intenção e do seu discernimento. Por exemplo, a Terra não funciona se não tiver uma inteligência que dirige. Tudo é assim. O nome dessa inteligência que dirige, como é que é que chama? Como é que é? Líder. Vocês já viram alguma coisa funcionar sem liderança? Por exemplo, a primeira coisa, vocês estão aqui baseados em quê? Tem uma liderança. Qual? Mãe. Mãe. Sem a mãe, ninguém estava aqui. Você não acha que a mãe, a maternagem é uma liderança? Agora, é uma liderança animal ainda, muito umbírico chacral, muito do subservo abdominal, muito vegetativa. Mas é, começa por aí. Quem é que deu as minhas instruções para você? Filhinha, fala, mamãe. Papai. Papai. Gu, 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 gu. No dia em dia, é gu, 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 gu. Valdo, em cima disso, eu posso dizer, com tudo, ele funciona da introspecção primeiro, para depois ir para o externo. Você vai assistir, vai fazer isso. Sem introspecção não é nada. Toda pessoa que não tem introspecção, e ela, do jeito que ela pensa, ela faz na hora, se ela não é taxíquica, ela é perturbada e ela vai para a impulsividade, a precipitação. Esse é o caminho do desastre. É o carro sem freio. Então, tudo tem que ter o preâmbulo do soliloque, o preâmbulo da reflexão, o prefácio da antecipação da ação. Temos que estudar. Ela se organiza introspectivamente para depois atuar externamente. Cada vez mais. Agora, o que é que nós fazemos aqui? E, em parte, nós estamos fazendo isso. Cada verbete é um ensaio estudando um determinado pensamento. Aqui é mais um processo teórico, porque nós debatemos o processo. O tertuliário é mais um problema teórico. Mas, ele já começa a insinuar os experimentos. Vocês estão de acordo? Mais alto também. Só o que dá de indicações a situação toda. E toda... E outra coisa, vocês estão tendo um experimento qual? Consciência ou métrica? Quantas avaliações são feitas aqui? Ô, Flávio, as avaliações que nós fazemos aqui, às vezes, não parecem com as avaliações suas do consensometria? Pois é. Então, vamos pensar nisso. Então, já começa a uma insinuação de processo de pesquisa. Mas, o verbete, ele serve para mim, para a introspecção também, tudo que... Não, ele, antes de mais nada, é para isso. Você não viu que eu peguei o verbete e falei, ó, da pessoa que pegou lá e tornei a falar nele? Uma coisa séria. Agora, você pode falar sobre a existência da negomissão na condição de semiconsex? Não. Não. Eu não sei, porque eu não entendo como é que é o nível da semiconsex. Por exemplo, eu posso falar uma coisa. Por exemplo, aquela semiconsex que seceu de mim. É uma negomissão para mim. Mas isso não é para ela. Está certo? Professor Valdo. Sim. Só uma questão. No caso, a EQM seria fruto ou efeito de uma negomissão? Às vezes, sim. Às vezes, não. Porque tem EQM, tudo de jeito. Outra coisa. EQM, antes de mais nada, tem que colocar na cabeça que é um processo patológico. Então, acabou. Só aí você vai ver que ainda não é uma coisa muito séria. Agora, estão chamando a atenção. A maioria das EQMs são alertas. Alerta para despertar a pessoa. Ei, você aí, está dormindo? Acorda? Algum ponto sério. Então, para isso é que ela serve. O que é bom na EQM é justamente isso. Talvez não deixe chegar na negomissão, por exemplo. Agora, a negomissão, ela vai entender isso depois. Se já está chamando, é porque tem uma omissão enorme. Senão, não precisa de alerta. Quando há uma campainha que suou, é para chamar a atenção de alguma coisa que está passando, que está faltando, que tem que agir, que tem que funcionar. Campainha, clarinho. É para isso. Está certo? Sr. Valdo, aqui. Sim. Você falou do Balzac e do Crispera por Ti, do livro Crispera por Ti, e falou como fosse para uma mega compensação, na verdade, do Balzac, para cobrir a mega omissão dele como consinho. E por que que... Qual o critério que foi usado para escolher, ou se você poderia falar dos critérios usados para escolher aqueles personagens, aquele grupo? É o que tinha mais afinidade com ele e eu. Os dois. Porque o livro, você tem que lembrar, ele é psicografado. Então, é parceria. Sim. Esse tipo de parceria é a pior que tem. É a conciex com o consinho. Uma coisa, duas conciex. Outra coisa, duas conciex. Agora, você juntar uma conciex com uma conciex para fazer a parceria de uma obra, por isso que a psicografia real, ela não é fácil. Eu falei isso aqui com o Marcelo, o Marcelo Souto Maior. Expliquei isso tudo para ele. Não se brinca com isso, o negócio não é fácil. É, porque quem responde aqui é você, né? A responsabilidade dá no fim, se vai para a cadeia, sou eu. É você. Você pensou? O cara vem aí com a psicografia, não, você vai para a cadeia. Vai, calma, o autor não sou eu. Então, leva a conciex. Vai ter que fazer uma prisão para a conciex. Agora, e do ponto de vista dos personagens? Você falou que tem mais afinidade com você e com ele. Ok. E para eles... A história em si, a condição, ele juntou aquilo que tivesse mais afinidade. É o processo de empatia. Isso que eu chamo regularmente, que o povo gosta de falar popularmente, rapor. Aquilo faz mais rapor, então, era mais fácil para a gente transmitir a ideia das coisas que haviam. Então, ele juntou as coisas dele e as minhas. Agora, então, você vai ver o seguinte. Um monte de personalidade, principalmente aquelas que não aparecem no livro, que são as conciex que ajudaram na situação, elas são as mais afins a nós dois. Entendeu? Agora, você tem que lembrar que eu sou das conciex que ajudaram ele na questão do ombro do plexo, em 1832, aquela coisa toda, que é mais ou menos essa época aí dele. Sim. Uma coisa muito interessante que tem nisso é que aquilo foi enquanto ele estava vivendo. Sim. Você está entendendo? Você, como Zéfiro, estava ali e estava lá também com a canção, né? Com certeza. É o problema que eu estou falando. É a dupla. É a parceria. É a afinidade, né? É o co-autor. A afinidade. O psicógrafo, querendo ou não, ele é um co-autor. Não adianta fugir disso. Entendeu? Entendi. Nem a conciex, nem quem estuda, não adianta. Você acha que ele teve contato nessa vida dele lá com os personagens lá? Alguma coisa ele teve. Com algum deles? Alguma coisa ele teve. Outra coisa, fora do corpo, ele contatou isso tudo. Você já pensou, antes de escrever o livro, o que ele não pode ter feito? Tem uma ideia, não? Por exemplo, aquela psicoteca. Quem foi lá, primeiro lugar? Adivinha quem? Lógico. Agora, o ambiente. Examinar aquilo tudo. Você não acha que ele foi lá? Aquilo é assim, instantâneo. Ele vê tudo. Tem tudo à mão. O processo da arquivologia que eles têm, o balanço da história, é imenso, extra-fisicamente. É muito melhor que os nossos aqui. Eu, aqui, preciso de fazer qualquer pesquisa, tinha que viajar demais, participar dessa instituição, comprar aqueles livros, fazer entrevista lá com o culano e tal. Extra-fisicamente é tudo aí. É outra condição. Agora, em tese, se há uma afinidade entre os co-autores, quer dizer, os parceiros, dentro do processo da psicografia, pode ser o melhor trabalho, pode ser feito isso. Contem a empatia. Mas, em compensação, para chegar nisso, é muito mais difícil. E outra coisa, você tem que pensar um negócio aí muito sério, que dentro dos meus contextos, isso também é sério. O Balzac é homem, e eu também sou homem. Você sabe que, às vezes, isso aí, já estudo mesmo, que eu andei fazendo, eu falei sobre isso. Às vezes, uma parceria dessa, o ideal é quando muda o sexo. Muda o sexo de que maneira? Por exemplo, essa consciência aqui, ela foi mulher durante tantas últimas vidas. Esse cara aqui, já foi homem durante tantas, eles têm mais contra-balanço. Porque é o processo da afinidade dos contrários. Na questão da transmissão, é o contrário. Pelo seguinte, tem que haver uma afinidade dos contrários entre essa dimensão e a dimensão extra-física. Já é um contrário. Vamos entender. Há um contrário enorme entre ressoma e dessoma. Há afinidade dos contrários. Vocês estão entendendo? Maldon, pergunta talvez meio boba, mas é uma curiosidade. Quando você recebeu a ideia de fazer o livro, o que isso espera por ti, quando passaram essa recomendação, qual que foi o objetivo da publicação do livro? Atingir qual público? Qual que era... Olha, eu vou te contar seriamente. O problema era deixar um legato do processo para ajudar o Balzac e ajudar também os meus problemas. Porque eles acharam que eu devia te falar de mim, sem falar de mim. Se mais tarde eu vivesse como está acontecendo hoje, eu poderia falar o que aconteceu. Por isso que eu falo que eu sou o Zé. Agora, você veja, o livro é de 65. Ele tem mais de 40 anos. Você está entendendo? Agora, 40 anos é a metade da minha vida. Eu estou com 76. Eu estou no meu segundo, minha segunda reencarnação nessa. Eu vivi até os 34 anos. Dos 34 para cá, eu estou tendo uma outra. Totalmente diferente. Agora, veja, aquele livro foi um ano antes. Ele foi publicado em 65, eu tinha 33 anos. Está claro isso? Então, isso é importante. Agora, veja, eu falo para vocês. Eu tenho um documento para mostrar para vocês que eu, quando estava no meu, na minha fase preparatória, eu já sabia quem eu era, com calma, com tranquilidade, escondi isso tudo. Está entendendo? Agora, veja, arranja aí gente que é boa de pesquisa, que seja carne de pescoço, e meta o palco. Venha provar para mim que eu não sou o Zé. Veja se a minha vida corresponde a isso ou não. Por isso que eu falo. Esse negócio de eu falar com o Zé é a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Mas é o que eu precisava de falar, acendotar, de cientes permitissem. Porque eu também não ia fazer a coisa só por mim. A hora que eu falo assim, não, foi dado sinal verde, pode entrar. Sabe o que é, Val? Entendeu? Às vezes, eu tenho a sensação de que o livro, que esse livro, ele... Você já comentou que ele é todo criptografado, mas parece que ele... Ele é só criptografado o tempo todo. Parece que tem um significado. Agora, o Emmanuel falou isso para o Chico. O livro dele é tudo embutido. Foi a palavra que ele usou. Aí o Chico olhou para mim e falou assim, vem cá, o que ele quis dizer com isso? Que o livro é embutido. Eu nunca vi isso em literatura. O livro é embutido? É justamente o processo da cultura. O Osmar, por exemplo, pelo que eu tenho conversado com ele, parece que ele já mudou a cabeça dele completamente em relação à ideia que ele tinha do livro. Porque ele chegou achando que era um pasticho. Foi. Ele chegou por isso. E hoje ele fala que, enfim, que o Balzac é muito mais inteligente, que essa obra é uma obra muito mais avançada do Balzac do que todas as outras que já foram escritas. E agora ele já passou de 500 páginas escritas sobre a obra de ideias que ele nunca tinha tido. Ele já pesquisa isso há 20 anos. Eu tinha falado com ele, olha, se eu fosse conversar com o Paulo Rony, mas assim, uns 10 dias de contato com ele, com calma, eu ia mostrar a situação que é. Mas não é bom isso. Eu falei na ocasião. E eu acho também que nós não vamos ter essa oportunidade, porque ele está muito doente. Daqui a pouco ele morreu. Eu não conheci pessoalmente o Paulo Rony. Porque ele é a cabeça. Ele tinha gabarito até hoje. Você sabe que tem publicado o livro dele, uma biografia do Balzac reduzida do Paulo Rony. Eles já publicaram agora recentemente. Tem uma separada de todo o trabalho que ele tinha feito. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a mensagem o livro deu, de algum modo. Você está entendendo? De algum modo deu. Agora, eu não vejo por causa de vocês, não. Nem por causa do Osmar, não. Por causa de outras coisas. O processo é instantâneo. Entendeu? Os resultados disso eu já vi por causa do Alphiex. Agora, Valdo, quando deram essa ideia para você, já tinha... Não, o negócio todo, isso vinha de muito bem. Já vem de antes. Eu já sabia daquilo, via as possibilidades. Ih, tem um monte de possibilidades igual a essa. Não é só desse livro. Eu poderia ter recebido um monte de coisa. Mas agora, o problema é que a hora que falaram comigo, fora do corpo, já foi tudo já sentado. A gente já estava tudo tranquilo. Agora, era um problema para mim, porque eu trabalhava demais, né? Eu recebia mensagem, a gente tinha quatro sessões, quatro dias de sessões. Eu atendia todo mundo, toda manhã e às vezes à tarde. Eu tive infarto pouco antes. A barra era pesada. Agora, teve alguma relação com o fato de você trazer a Conscienciologia para a dimensão intrafísica? Essa é a ideia do livro, junto? Não, a ideia do livro, quando eu vi que não tinha jeito de melhorar nada dentro do processo espírita, eu falei assim, eu vou... Então, seria interessante a gente receber algumas mensagens, já pudesse fazer uma ligação. Foi aí que apareceu o Kel, o Van Dyne, entendeu? Os negócios do Balzac. São todos os livros do fim, do fim da minha vida lá. Técnicas de vivência. Aquilo já era para arrematar. Para liberar. É a corda do soneto. Entendi. Entendeu? Para finalizar, culminar o trabalho. Conexão, né, Val? Val, só uma questão. O Osmar, no caso, que aí você falou, você, o Balzac, e também tem o Osmar nessa história, que tem um papel central nisso daí, todo o trabalho até que ele fez. A gente pode falar que esse trabalho que ele fez e continua fazendo até hoje, tem relação com a Proex dele? Quer dizer, ele veio, ele tinha que mexer com isso, já estava planejado você escrever o livro. Aí seria bom você perguntar para ele, o que você fez de mais importante na sua vida? Sabe por quê? Pergunta para ele quando ele tinha aqui. No prefácio do livro do Osmar, o Hermínio coloca isso. Não fala na expressão de Proex, mas fala a ideia da missão do Osmar, insinua. Não, os Espíritos, às vezes, gostam de falar em missão. É. Por que ele tinha que mexer com isso? Lá no próprio prefácio está falando isso. Então, a minha pergunta é, eu não sei, qual que é a idade do Osmar? 68, mais ou menos. 68. Quer dizer, ele já estava com uma certa idade quando você escreveu o livro. Isso estaria na Proex dele? Não. Como é que é? Vamos explicar isso bem. Vamos supor que Balzac é uma instituição. Nós somos dessa instituição. Que deu o nome de Balzac quando ele viveu. Eu geralmente não falo instituição. Eu falo assim, nós somos do grupo do fulano. Eu sou do grupo do Balzac, eu sou do grupo do Swain. de Borgo. A turma toda do Swain de Borgo, da Nova Jerusalém, da igreja, todos eles acham que eu sou da Nova Jerusalém. Então, vê, nós somos peça lá de dentro. O Osmar é um deles. Ok, mas daria na Proex dele, antes dele ressomar, já se então vislumbrava que... Pelo menos alguma coisa nesse sentido. Mas, por exemplo, ele divide estar mais por dentro nisso. Até que ponto que é, que não é, já não sabe. Por isso que estou falando, pergunte para ele. Agora, o Valdo, ele vai estar aqui, né? Qual é essa, aqui, esse trabalho dele com Balzac, qual é o percentual, o, vamos dizer, o valor que isso tem na balança da vida dele hoje? Ele é que tem que falar isso, eu não sei. Ele vai estar aqui dia 18, 19 e 20 de setembro, tá, gente? Só aproveitando aqui. No curso Heterocrítica Especial 2, em setembro. Olha, tem aqui um rapaz que está falando, estou trabalhando na produção da antropofluxologia consciencial. É um tratado. É um tratado. O que você tem a dizer? Olha, eu toco qualquer coisa, desde que seja tratado, que a gente vai tratar de criticar tudo o que você fizer. Vai ser o máximo. Manda isso para a gente o mais depressa possível. Estou nessa. Sou seu leitor número um, se for possível. Tá certo? A antropofluxologia consciencial. O que você acha? Então, ele está fazendo aqui o fluxo da vida humana pela consciência, é isso? Eu não sei o que ele quer dizer aqui. Agora está escrito. Tratado. Agora, o que você tem a dizer? Olha, louvo a você, te mando bastante energia e que você tenha inspiração o tempo todo para fazer esse tratado. Trata de trabalhar bem para compor o tratado, não é isso? Muito bem. Muito bom. Vamos em frente. Professor, o homo duplex que o senhor leu foi depois que o senhor recebeu o Cristo Espera Por Ti, que o senhor encontrou o livro do... Eu não sabia de nada aquilo. Não sabia, né? Mas eu sabia dos processos do baldeiro. Entendeu? Agora, eu procurei não estudar. Não tinha estudado quase nada. Não sabia nada do Balzac. Eu não tinha tempo também, né? Eu estava mexendo só com fenômenos. Só fenômenos, mediunidade, tudo. Não tinha tempo para nada, não. Aí, a hora que saiu o livro, tudo mudou. De cara me deram a coleção inteira pomposa. Me deram assim, com solenidade. Eu leio para saber o que era. Entende? Um monte de coisa. Aí, chegava aquela pessoa que tinha lido, vinha falar. O outro falava alguma coisa. Olha, eu já estive no Medi. Eu já vi isso e aquilo. E o outro, não, eu vi aquilo ali. Todo mundo ficou entusiasmado para saber o negócio do livro. Foi aí, então, que saiu o processo da notícia. Porque eu queria ir para o exterior. Porque o processo todo é o seguinte. De 64, é que houve essa tempestade publicitária em cima da gente. Aquilo repercutiu muito no exterior também. Então, a gente tinha que levar o espiritismo para fora do Brasil. Em lugares que não havia. Estados Unidos e Europa. Entende? Do jeito que é que nós pensávamos. Então, nós fomos estabelecer. Falei assim, não, nós vamos viajar. O Chico e eu vamos viajar. Então, comecei a falar isso. Aí vieram as ajudas, os auxílios para a gente viajar. Aí, na mesma hora, nessas ajudas, teve gente. Então, falou assim, nós vamos ajudar. Mas queremos que vocês passem em Carcaçona. Porque eu quero que vocês vejam isso. Aí o Chico ficou entusiasmado, né? Não, nós vamos lá para ver. Eu estou doido para ver a cité. A cité de Carcaçona com as católogas. Você vai ver a quantioca que tem aqui. Não é pesado, não. Aquilo é uma fortaleza. Não, mas vamos lá. Então, foi aí que o negócio começou. Isso tudo foi logo depois do livro. Outra coisa, eu nunca tinha ido à Europa nessa vida. Está entendendo? Na ocasião, não. Foi depois disso que eu fui. Da hora que eu cheguei, é que eu fui ver com calma, examinar as coisas. Agora, os próprios amparadores, no caso, os guias, os casos que eles chamavam, o espírito comunicante, eles falavam para mim, não se impressionem com isso. O seu trabalho maior não é esse. Espera que vai chegar a hora de você viajar e ver as coisas de perto. Por enquanto, não é. Aquilo não desanime. Não é falar assim, não desanime. Professor Waldo, eu queria voltar um pouco à questão da personalidade consecutiva. Se eu quiser fazer o estudo de duas personalidades, por exemplo, que tem na minha família, eu faço uma comparação do passado com o atual. Primeira coisa, o temperamento tem que ser igualzinho. Eu pus assim, temperamento... Então, você era qual é o mega-pensene da pessoa. Se o objetivo é outro, se o interesse era outro, não é a mesma pessoa. Acaba por aí. Profissão... Por exemplo, uma pessoa é... A primeira era muito assistencial. A de hoje, não é? Então, não é a mesma pessoa. É, no caso... O mega-pensene, a tendência, o temperamento, a parte básica tem que ser a mesma. É, no caso... Começa por aí. Agora, depois disso, tem que ter mais de 100 itens da personalidade, tudo igual. Vai repetir muita coisa na vida. Gosto, é o que ela faz, o que... Não, por exemplo, a profissão. Profissão. Certas coisas que vão acontecer, certos traumas. Traumas. Isso tudo acontece. Se a vida não é muito longe, por exemplo, se a vida é só assim de... Dez anos. Meio milênio, ela ainda é pequena. Então, é recente. Ela tem que ser mais ou menos igual, não vai ter muita diferença. Sim. Agora, tem que ter 100 itens. A pessoa vai ver depois o que é itens. Tá. Entendeu? Eu vou fazer essa relação aí, depois eu vou mostrar para o senhor. É. Aí. Agora, faz tudo bonitinho. Tem que fazer um cotejo violento, sério. Tá bom. E outra coisa, não pode exagerar nada. E não adianta ver só o lado bom, não. Tem que ver os lados. Tem que ver os lados também. Senão, não funciona. Tá bom. Você não viu o meu curso que eu dei sobre isso? Você viu lá no Rio? No Rio. Na ocasião? Eu dei em Rio e São Paulo, dei em vários lugares. De Nostradamus? Pouco, eu tinha mais gente. Não. Ah, eu vi. Ah, eu vi. Você viu? Eu vi. Eu vou pegar o material. O que vai? O que vai? O que vai? O que vai? Não, não tem nada que ir lá com o livro, não tem nada que ver com isso. Não, eu já estava todo envolvido com o negócio. Ele foi a jornalouca. Está tudo enrolado com as coisas. Ele foi a minha mãe. 1800. 1800. Ele foi a minha mãe. 1800, no final. É. Você está entendendo? Foi a minha mãe. Isso é outra coisa. Está todo enrolado. E isso tudo foi já para ajudar. A gente estava tudo. E isso tudo foi já para ajudar. Já vi. Você poderia falar mais do Paulo Ronen? Como está no extrafísico? Como está no extrafísico? Fará curso intermissivo? Olha, não sei atualmente. Eu só sei que ele é uma pessoa muito assistida. E isso é que eu vi das últimas coisas. Logo que ele dessomou. E eu vi que eu segui a filha dele, que sempre escrevia sobre informática no Globo. Então, eu segui, li muita coisa dela. Então, um dia, eu vi que ele era assistido. Foi uma vez só que eu vi, Fábio Coelho. Mas assistido dentro do processo dele. Há uns problemas aí de família, coisa aí. Você sabe como é que é, né? O passado da pessoa. Pois é. Tem um monte de coisa europeia nessa história. Agora, ele é uma grande personalidade, esse homem. Grande professor. Grande pesquisador. Uma grande cabeça. Uma erudição extraordinária desse homem. Na ocasião, ele era considerado o maior bausaquista vivo. Hoje, talvez, seja o Osmar, da que seja. De todo mundo que eu tenho visto por aí, as coisas que publicaram depois disso, o Osmar parece que conhece mais isso do que esse povo. Agora, o Osmar, o povo vai falando. Não, mas como um bausaquista aqui do Brasil? Não é. Ele viveu na Bélgica, viveu na Europa, viveu muito tempo. Ele sabe tudo. Como se tivesse nascido lá, numa opção de coisa. Domina isso tudo. Fala francês. Fala francês fluentemente. Faz pesquisa de tudo quanto é jeito. Não tem problema. Então, não é bem assim. Coisa séria. A senhora quer falar alguma coisa? A senhora quer. Val, só se você pudesse responder mesmo. Eu estava pensando aí nessa vida que você tive, essa última vida corta em Mataró. Você falou que você foi lá para ajudar dois grupos. Servir de exemplo e ajudar em dois grupos. Você poderia falar mais das características? Você tem de exemplo positivo. Mas todo mundo que resoma é para servir de exemplo positivo alguma coisa. Sim. É que às vezes falha, né? Mas você poderia falar mais dos trafares desses grupos? O que eles tinham que melhorar? O que eles tinham que aprender? É o mega peso. É a tradição. Eles tinham demais. Primeiro, segundo, não é fácil. Segundo, o processo, vamos dizer, espanhol, das tradições. É a mesma coisa que você falou agora. Não. Tudo é tradição. Agora, o mega peso. Por isso que eu acho que o tradicionalismo talvez seja o mega peso pior que tem nos atormentado através dos milênios. É o problema de abençoar, apologizar, enaltecer as tradições, 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 tradições. Eu não sou contra a tradição. Lá no fundo tem a sua tradição boa. É necessário estabelecer essas tradições. Mas o excesso, o exagero, a exaltação da tradição, dá para trás. Por exemplo, é esse mega peso da tradição que faz as pessoas adorarem a vaca. Você quer coisa mais absurda do que isso? É a tradição que faz os religiosos matarem uns aos outros. Meu Deus é superior ao seu. Bum! Mata o cara. Olha aí. Olha o mega peso. Qual que foi o saldo, o resultado depois da sua desoma lá? Não, não foi tão ruim porque a gente encontrou o processo do Chico aqui. A gente foi trabalhar. O Chico trabalhou. Teve uma vida que já não foi tão curta. Ele viveu 92 anos. Tudo melhorou muito a situação. O Vado, tem pessoas daquele grupo que resumaram depois aqui no Brasil? Ah, sempre tem. A gente não sabe quem, mas sempre tem. Todo mundo persegue os outros. Os amigos perseguem os amigos, sempre. Os afins se atraem. O rapor é um fato. A empatia é inevitável. Então, a gente não pode fugir disso. Está todo mundo aí. De algum modo. Uma outra coisa séria é eu voltar com o Chico a Matarô. Você não acha que é o máximo isso nessa vida? Você voltou com ele? Lógico, pois eu estive lá. Quando eu estive lá, eu me contei. Não, eu sabia que vocês... Nós foi lá, visitamos. Eu ainda falei com ele, tem mandioca, macaxeira aqui, igual lá. Em Tendeupouro, igual em Monte Carmelo. Ele conhecia bem Monte Carmelo, eu conhecia bem em Tendeupouro. Ah, nossa terra, tudo igual. A hora que a gente viu mandioca plantada em Matarô. Valdo, mas naquela vida você resumou mesmo em Matarô mesmo, na cidade de Matarô? É, igual outras pessoas que eu conheço. Igual a Monja não nasceu em Matarô. Eu não sei. Ela não sei nada. Não, você falou já isso. Foi de lá, mas eu não sei de onde, como é que é, que modo é da área. Ela morou lá... O negócio é lá perto, sim. Nós fomos a Matarô, é isso. Eu não sabia. Sabia que vocês tinham ido em Barcelona, em Madrid, mas não lembro. Agora, o processo é que não esteve lá do jeito que a gente queria. Qual era o jeito que vocês queriam? Não adiantou, porque eu queria ver os lugares, como é que era, para eu recordar tudo. Estava tudo mudado. Tudo mudou. Tudo mudado. Lá, lá cresceu. Não, lá é muito grande, agora é uma urba. Lá era muito pequeno. Não, lá é uma cidade. Agora, você veja, naquela ocasião já tinha se passado mais de 60 anos. Não dá muita coisa. Lá é uma cidade agora, enorme. Não, isso é agora. Mas naquela ocasião, em 65, já era grande. Já era grande. Mas ainda tinha ainda. Os muros, com as hortas, os quintais. Eu olhava muito aquilo, porque isso aí tem muita relação com a minha infância. Menino, olha demais, horta, fruta, pomar, muro, subir nas árvores, galhos, tudo. Eu falo que pontos em comum tinha a cidade de Mataroco, Monte Carmelo, além de algumas plantas, algumas vezes. A cidade do interior, do mesmo jeito. É igual o Pedro Delpô, também, em Minas Gerais. Eu falo assim, olha, tem uns pontos de ligação aqui que parecem demais. Agora, você sabe que na Espanha tem uma turma assim, né? Por exemplo, se você ficar lá em Barcelona e olhar na rua, passa uma pessoa e fala assim, olha, esse aí pode ser brasileiro. Não tem nada que deixe de ser brasileiro. No entanto, ele, às vezes, é espanhol. Aí passa um brasileiro e fala assim, olha, esse aqui pode ser espanhol. Veja, pode ser, é um brasileiro, mas ele pode ser espanhol. Veja, tem gente parecida demais em certas coisas. Não tem? Tem. Aqui já vi tudo. Tem um ponto de muita ligação. Então, isso tudo a gente via. Entende? A única coisa que nós somos diferentes é na questão, você sabe qual? Qual? É. Da monarquia. Nós aqui temos o rei Lula, que é outra coisa. Ele estava dizendo bem até agora, né? Estava dizendo bem. Eles dizem que é Lula Lelé, não é isso? Lula Lelé? Não sei bem. Ou é Lala, né? Não sei bem. Que não tem calas. Lula Lelé. Lula Lelé é um personagem de história em quadrinhos e do cinema, não é isso? Lula Lelé. É a vida, né? Cada um tem o seu. Zéfer também é personagem dos quadrinhos. É o cara que fazia as revistas pornográficas no Brasil. Nós temos as revistas aí. É o Zéfer. Era um cara que deu o nome de Zéfer. É o nome técnico dele. Tem isso. Cada um faz o que pode. Cada Zéfer. É. É o Zéfer. Não, tem as revistas originais dele. Eu tenho algumas aí. Esse é do Jibir. Nós temos coleção de Jibir e tem tudo. Cada um tem o Zéfer. Cada um tem o Zéfer que aguenta. Agora, o cara ia desenhar muito bem. O Zéfer. Grande cara. E outra coisa. Era escondido. O Zéfer era um pseudônimo. Ele não falou porque podia ir para a cadeira, na ocasião. Cada pornografia. É Barbarella, né? Não, Barbarella não. Tem Barbarella. Tem um deles. Mas tem uma opção. Tem as revistas lá embaixo. Nós temos as revistas em quadrinhos. As originais mesmo. Tem muitas delas. Não tem todas. Mas uma ou outra. Porque aquilo era tudo escondido. Ninguém podia ver. Era um problemão. Só o rapaz. Os adolescentes estavam tudo atrás das coisas. Era um negócio. Tinha a cara que às vezes sabia que eu tinha a coleção de histórias em quadrinhos. Que era a das maiores do Brasil. Aquele negócio todo. Então, ele chegava lá e falava assim. Olha, eu rio, mas eu não posso falar o que me interessa. Só lá na sua casa. Eu quero ver a revista do Zé Cheiro. Aí lá eu ia. Uma vergonha, não, o negócio. Lá no Rio, eu tive que mostrar isso para algumas pessoas que quiseram ir lá. Falei assim, mas qual é o super-herói que você... Não, me interessa muito. Entende? Agora, cada um tem, né? É igual aquele senhor que chegou aqui e que ele queria ver a coleção do Xuxá. A primeira, a mais antiga. Então, eu dei para ele alguns exemplares da revista. Ele quase desmaiou na minha frente, ali na frente de todo mundo. Tinha até um doutor que estava perto, viu, não, o negócio. O Vado, mais uma pergunta sobre a vida em Mataro de você. Você, já de criança, naquela vida já tinha a lucidez de que você ia desomar? Não, alguma coisa. De que você... Alguma coisa a gente tinha, sabia de alguma coisa. Que aqui você... Por isso, o Chico, como mãe, ficou muito envolvido comigo. Para ajudar você, porque ele sabia... Não, é o processo todo, por causa do problema da... Da Juana. Mediunidade, no caso. Processo parapsíquico. Mas aqui, por exemplo, você vê em criança, já tinha muitos com recuperados. Tinha, mas lá tinha alguma coisa. Mas não tanto, como aqui. E outra coisa, o ambiente não permitia. Ah, é por o ambiente, não porque você não puder, então. Era difícil. E outra coisa, aqui durou muito pouco. Agora, o problema ideal seria a gente já nascer, ficar adulto logo e morrer cedinho, né? O que você acha? Mas às vezes não vale a pena. Não deu para fazer tudo que precisava. Então, tem que viver mais. Dessa vez, eu estou descontando. O Chico também descontou a vida dele, porque ele não viveu muito. Até que idade ele viveu? Ele morreu logo. Depois que eles me roubaram, ele ficou alterado mais ainda. Morreu logo. Agora, no meu caso, eu era menino. Sim. Agora, dessa vez, não. Ele viveu 92 anos. Eu estou com 76. Lavamos a égua, não é isso? Mas, olha, o que é que tem mais aí no caso de vocês? Alguém fez aí alguma sugestão aqui de reformulação do texto, qualquer coisa? Eu quero dizer para vocês que amanhã nós temos a tertúlia lá embaixo. Domingo, a tertúlia também vai ser lá embaixo. Agora, no domingo, vai ser mimo energético. Agora, para amanhã, nós temos 16 verbetes para selecionar. Quem é que vai? Depois da leitura dos verbetes, temos três recados à Ieda, à Márcia Evelyn e Eduardo Martins. Todos com papel? Verbetes novos. Amortização evolutiva. Consciência gráfica. Culturologia. Desintermediação. Equigese conscienciológica. Impossibilidade natural. Legislogia. Matriz cultural. Verbetes antigos. Falaciologia. Interesse transpresarial. Minimorex. Pendência. Primeira preocupação. Recepção pós-dessomática. Refinamento formal. E vínculo consciencial. Gente, eu gostaria de convidar a todas as mulheres a participar do curso Autopesquisa em Ginossomática, que acontecerá no dia 26 e 27 de julho aqui no CAEC. É um curso inédito voltado para as mulheres, para autos se conhecerem e melhorar ou otimizar a sua ProEx. Nós vamos ter a participação especial da professora Graça Razeira e da professora Nancy Trivelato. Qualquer interessada pode passar na recepção do CAEC. Obrigada. Então, pessoal, nós já falamos com algumas pessoas essa semana, mas queremos reforçar o convite para a ação em saúde consciencial, que nós vamos realizar no dia 10 de agosto, ali no discernimento. Então, o convite é o seguinte, eu queria pedir para qualquer pessoa que tenha interesse em oferecer a sua experiência nesse dia, seja na área da saúde mesmo, quem for educador físico, nutricionista, fisioterapeuta, veterinário, biólogo, qualquer área da saúde, ou alguém que tenha algo para oferecer para a saúde dos voluntários. Por exemplo, um arquiteto, Everaldo, você pode, por exemplo, ajudar a pessoa a tornar... Não é arquiteto, é psicólogo. A Paula, Ana Paula Simões, quer oferecer uma maneira do ambiente da pessoa ficar mais saudável. É uma ajuda que ela pode oferecer. Então, não precisa necessariamente ser um profissional da área da saúde. O que a gente está convidando? A gente não está conseguindo fazer um contato pessoal com todo mundo. Às vezes a gente não encontra. Então, quem se sentir atraído pela ideia, tem vontade de ajudar, que vá nesse domingo, lá no discernimento, na sala que a OIC divide com outras ICs, depois da tertúlia, às três horas, nós vamos estar planejando esse dia. O dia é 10 de agosto, mas nesse domingo agora, a gente vai estar planejando em conjunto o que cada um tem para oferecer, o que ele precisa nesse dia para poder, então, estar organizando essas atividades, ok? Quem quiser falar comigo, deixar o seu contato, mas também não precisa, pode ir direto lá no discernimento para ajudar a gente a organizar esse evento, tá bom? O dia agora da reunião é dia 13, domingo, às 15 horas. E o dia da ação em saúde consciencial é dia 10 de agosto. É um domingo também, o dia todo. Obrigada. Pessoal, um recado aos tertulianos e para-tertulianos. Nós vamos ter a presença confirmada do professor Osmar Ramos Filho, no dia 19, 20 e 21 de setembro, no curso Heterocrítica Especial 2. Então, a gente só queria destacar a especialidade do professor Osmar, a oportunidade de ter um curso aqui com ele. Vai ser a primeira vez que ele vem à Foz do Iguaçu com todo esse grupo aqui. E ele está, assim, extremamente especializado e parece que está retomando toda a pesquisa dele em uma obra que ele espera por ti. E também está bastante animado. E para quem ficou preocupado com o problema de saúde dele ano passado, ele já está bem melhor de saúde. Está até com o marca passo, a gente vai ficar tranquilo com ele aqui, com todas as perguntas que a gente vai poder fazer para ele, tá bom? Todos estão convidados aí. Obrigado. Amortização evolutiva com 10 votos. Obrigada. Até amanhã. Obrigada. 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 Obrigada.